É comum bebês se engasgarem com pequenos objetos ou pedaços de alimentos. Durante a amamentação, existe a chance disso acontecer com o leite. E saber como agir nesses casos pode ser determinante para evitar o pior. Estas são imagens do circuito de monitoramento do quartel da Polícia Militar em Conselheiro Pena. Na semana passada, um sargento prestou assistência a uma família que chegou com o bebê de dois meses engasgado e sem respiração na unidade da corporação. A história teve um final feliz depois que o militar prestou os primeiros socorros. A mãe desesperada levou para o quartel, correu para o quartel militar, preparou todo um aparato, foi lá e deu aquela assistência. Conseguiram desobstruir as vias dessas crianças e a partir daí levaram para o hospital só para poder fazer, se não teve nenhuma sequela em relação ao período que ficou engasgado ali. Outro caso atendido por policiais militares também aconteceu na última semana. Um morador do bairro Santa Rita, em Governador Valadares, acionou a polícia para ajudar no atendimento do sobrinho. 190, qual é a sua emergência? Pera, meu Deus. Bom dia, meu sobrinho está engasgando aqui urgentemente. Onde que é, irmão? Aqui no Santa Rita, aqui. Os policiais deram assistência por meio da ligação e por chamada de vídeo, juntamente com o apoio de bombeiros e médicos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O tenente explica que, apesar da disposição do número 190, o ideal nos casos é que seja acionado o número 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros. O primeiro ponto que deve ser observado é que o 190 não é o canal específico para esse tipo de atendimento. É o 192, que é o SAMU, e o 193, que é o Bombeiro. O 190 já é um número mais conhecido e o pessoal tem a confiança na polícia militar e nós temos o treinamento primário para esse tipo de atendimento. Essa enfermeira consultora em amamentação destaca a importância de atentar as características do bebê quando estiver engasgado e ensina as manobras. Logo após a amamentação, o que é o correto? Colocar esse bebê para avotar. E esse tempo, ele tem que ser no mínimo 20 minutos. Então, esse bebê, ele fica assim, nessa posição, ó, com o tórax reto, tá? Nessa posição durante 20 minutos. Também tem essa posição aqui, sentado, também ajuda bastante para sair tanto gases, tanto deixar esse baseamento gáspico acontecer. E, após esse baseamento gáspico de 20 minutos, colocar o bebê para dormir nessa posição. A posição correta, recomendada mundialmente, é colocar esse bebê com barriguinha para cima, lateralizar a cabeça e, assim, esse bebê é a posição mais segura desse bebê dormir. E evitar, né, posição de lado e posição de bruxo. O primeiro passo é acionar o serviço de urgência, né, o SAMU. Então, a primeira pessoa, se tiver mais uma pessoa envolvida, uma pessoa chama o SAMU e a outra já começa a manobra de desengasgo, que é muito importante, desde o início, já começar essa manobra para evitar sequelas, né, e conseguir ter uma sobrevida aí, conseguir ter sucesso. A profissional de saúde esclarece que outra recomendação é quanto à posição do bebê para dormir e após amamentar. Todos estes ensinamentos são cruciais para quem tem a responsabilidade. O pai ou a mãe ou os familiares identificou sinais de engasgo, que é dificuldade respiratória, né, recheamento dos lábios, e imediatamente tem que ser feita a manobra. Então, quanto mais o pai estiver preparado e conhecer essas manobras, né, procurar durante a gestação ou depois do nascimento, participar de cursos, oficinas, de urgência e emergência, né, participar de cursos para pais, curso de gestantes, é melhor, porque o pai, com conhecimento, ele consegue, na urgência, ele consegue fazer essas manobras. E o quanto antes, melhor, porque aí evita sequelas desse bebê e o risco, né, e a sobrevida desse bebê é maior. Então, o quanto antes começar a manobra é melhor, não tem um prazo, né, e acionar o serviço de urgência o quanto antes, né, desde o início.